vai tomar um sulto por que? você vai apagar a luz? ia dar um sulto você nem se perce aqui né? que você ia apagar a luz viu? agora ficou escuro nossa e aqui? ali não faz nada aqui só quando funciona o caminhão descendo o letreiro em cima desce? o letreiro letreiro? pensei que é o letreiro se você é pra nós o que? caminhão eu acho o idinho o idinho hum tem como? tem escute tá marcando a oia hum hum o que?